Sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos de Olhos S.A. Livre-se dos seus óculos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Cristina Camargo, uma querida amiga que trabalha conosco, oftalmologista, que é especializada em lentes de contato. O assunto hoje vai ser lentes de contato. Mas nós vamos ter uma atenção especial para aquelas crianças que têm miopia, especialmente quando os pais também têm miopia, porque hoje já existe tratamento com evidências científicas para tentar evitar que o grau fique muito alto. Então, vai valer a pena uma conversa bem interessante e acho que vocês vão gostar. Doutora Cristina, seja bem-vinda ao Médicos de Olhos S.A., nosso podcast, que vai falar então sobre livrar os seus óculos. E eu já, então, na introdução falei, você trabalha com lentes de contato, mas como é que funciona isso? Lente de contato, miopia, as crianças têm miopia, a miopia está aumentando. Vamos começar com aspectos gerais sobre a miopia. Você podia trazer algumas informações que sejam relevantes a esse assunto, por favor? Sim, esse é um assunto que a gente precisa conversar muito e teve uma mudança de comportamento nas crianças e nos adolescentes. A gente viu de uns anos para cá, principalmente quando a internet foi para o celular, jogos, etc., desenhos, vídeos, as crianças começaram a passar mais tempo ali. E esses jogos são feitos para manter a atenção, para que a criança fique ali, ou passe de fase, ou queira saber o que aconteceu depois. E durante a pandemia, que foi ali em 2020, até 2022, as aulas também foram para computador. Estou lá, isso. Então, a gente não tinha como pedir para a criança sair para brincar, mandar de bicicleta, etc. Aí o hábito piorou. Então, assim, a gente já via isso antes da pandemia, que a miopia estava aumentando. A hipótese mais aceita é que, como a criança fica ali durante muito tempo, focando numa distância específica, estimula o crescimento do olho, anatômico mesmo do olho. Então, intensificou com a pandemia, os estudos aumentaram, e é muito difícil, a gente que tem filha, apesar de que os teus são os mais velhos, os meus também, a gente nem dava o celular na mão, porque era caro, podia quebrar. Então, hoje em dia, as crianças têm o próprio celular, o próprio iPad, esse comportamento até que mudou rápido, não faz tanto tempo assim. Então, aquela história, por exemplo, que minha avó, na época minha avó não tinha nada disso, de celular, mas ela falava, criança não chega muito perto do caderno para fazer tua lição, porque você vai ficar miopia, vai prejudicar a sua visão. Quer dizer que tem um pouquinho de fundo de verdade, fundo científico. Quando a pessoa força demais a visão para perto, quando são crianças, isso pode induzir ao aparecimento de miopia do ponto de vista de coletividade. Pode. E, assim, não é um assunto que foi começado a estudar há pouco tempo, já tem muito tempo. Então, essa é a hipótese mais plausível, digamos assim, é que a gente mais leva em conta. Então, o que aumentou a miopia, isso a gente já sabe, a gente já percebe, no consultório você já percebe que, além da questão genética, existem mais crianças tendo miopia. Ambientais trazendo mais miopia. Porque na Ásia é comum, até 70% da população na Ásia tem miopia. É muita gente, é um absurdo. Mas, no Ocidente, os números eram por volta de 25%, 28%, e já estão chegando a 30%, 32% agora. Então, esses fatores ambientais que você chama a atenção, especialmente o hábito de forçar a visão para perto. Mas, alguns estudos, Cris, falam também da exposição ao sol. Ou seja, não é simplesmente o fato de tirar o celular da criança, ou o computador, o videogame. Brincar, como antigamente a gente brincava no jardim, a exposição ao sol, aparentemente, também tem uma influência. Isso é verdade? Sim, é verdade. Inclusive, esses estudos começaram mais na China, no Japão, porque tem uma questão genética muito forte da miopia. Então, lá, essa preocupação já é maior. Tem até outdoor, na rua, dizendo, leve a criança para fora. Deixe a miopia longe, leve a criança para fora para brincar. Então, até as escolas têm janelões grandes para a luz entrar. Eles aumentaram o número de horas do recreio, educação física, esse tipo de coisa. E daí, esses estudos foram feitos aqui no Ocidente também, porque a gente não pode usar só o Oriente ali, né? Aquela população que já tem um fator genético muito alto. Mas já tem estudos aqui também. O sol faz bem para a gente, né? Eu, pelo menos, adoro quando tem um tempinho para ficar o sol depois do almoço e tal. Estava me lembrando sobre, quando você estava falando do sol, uma vez eu visitei uma cidade no Peru, chama Cusco, depois Machu Picchu, aquela região ali, do Império Inca, né? E a maior pena que existia era proibir a pessoa colocar numa cela de tal maneira que ele não conseguisse ver o astro, o sol, né? E como é importante, né? Ou seja, a regra, o sono da gente, né? Pela produção de melatonina, melhor o humor pela produção da serotonina, tem a parte da vitamina C, o cálcio nos nossos ossos. E agora também a parte da visão, evidências científicas mostrando que também, não que evite a miopia, senão a gente cria uma falsa notícia aqui, né? Mas certamente você pode ajudar a criança, né? O seu filho que tem uma tendência a miopia. Você falou duas ou três vezes sobre a parte genética. Sim. Então, quem que a gente deve alertar mais? É claro que toda a população deve ficar atenta a esse tipo de detalhe, né? Expor ao sol faz bem pra imunidade, diminui a alergia e várias outras coisas, mas quem que é o nosso público-alvo principal que deve ouvir essa notícia a respeito de miopia, visão, exposição ao sol e uso de telinhas? São os pais que têm miopia, né? Pai ou a mãe, ou às vezes pai e mãe, ou às vezes aquelas famílias que se tem parentes miúpes, né? Vários tios, etc. Então, esses sim, eles têm uma chance maior já genética. Daí, associa o uso de eletrônico, né? A vida deles fica ali a 50 centímetros. Aí é um caldo mesmo pra ter. Quer dizer que se o pai, né? Que tem uma criança de 10 anos, 12 anos, que é geralmente o aparecimento da miopia 12, vamos pensar esticando até os 15, né? E se o pai tem miopia de 4, 5 graus, se a mãe, ou os dois, né? Tem miopia de 4, 5 graus, esse público tem que ser mais alerta, tem que ficar mais alerta com esses detalhes que você está falando. Sim, com certeza e com mais atenção. Daí não adianta também levar a criança só com 10 anos, né? Porque a gente tem aquelas miopias altas de 12, 13 graus, que às vezes começam os 3, 4 anos. E às vezes os pais não percebem, né? Porque o mundo deles ali é limitado pela atividade da criança e ninguém percebe. Então, esse acompanhamento, desde o primeiro ano de vida, desde o nascimento, na verdade, né? Eu já vi, por exemplo, uma criança que estava quase iniciando um tratamento para déficit de aprendizado e que, na verdade, era miopia, né? E era uma criança na fase dos seus 5, 6 anos de idade. Ela não conseguia prestar atenção no quadro e por ser muito tímida, ficava introspectiva e os pais achando que a criança... Então, foi um momento na nossa consultória, assim, muito importante, muito forte para mim, onde, na verdade, o que a criança precisava é de um óculos. Então, você alerta muito certo. Quer dizer, não é só os 12 anos, como eu tinha mencionado antes, mas quem tem miopia, né? Como pai e mãe, deve ficar alerta para isso até bem antes disso, né? Ou seja, na idade já da escolinha ali, do primeiro ano, já começar a ficar alerta para isso, né? Sim, algumas escolas até fazem triagem, né? É uma coisa que a gente percebe. É uma triagem mais grosseira, mas já ajuda também, né? O melhor mesmo é fazer a consulta. Consulta no médico. E já desde 2, 3 anos, já dá para a gente ter uma noção. Bom, você, tua especialidade maior, lógico, é cuidar de toda essa parte de miopia, astigmatismo, ceratocone, e lente de contato, né? Mas, quando a gente fala de miopia e lentes de contato, como é que tem relação, e criança ainda, como é que isso se relaciona? Explica um pouquinho para a gente. E essas evidências atuais, desculpa se eu já antecipo, de que é possível, sim, diminuir o avanço da miopia. Não evitar totalmente a miopia, mas diminuir, que a criança que podia ficar com 3, fique com 6 graus. Como é que funciona isso, por favor? A gente chama de controle da progressão. Então, a gente não vai fazer diminuir, não vai evitar que apareça a miopia. Mas a criança que tem um aumento de meio grau durante o ano, menos 0,50, quer dizer, é pouquinho, né? Se a gente for ver bem, já tem indicação de fazer esse tipo de controle. Esse tipo de controle pode ser feito com óculos especiais, que já existem em algumas marcas aqui no Brasil, e com lentes de contato também. Então, se a gente for pegar mundo real e disser assim para o pai, para a mãe, o teu filho pode usar uma hora de celular por dia. É difícil, né? Pequeno. Por exemplo, 0 a 2 anos é zero telas. Zero. Pode assistir até desenho na televisão, mas não ter iPad e celular na mão. Então, na teoria, é legal, mas a gente sabe que na prática é difícil. Então, como não existe uma forma eficaz desse controle, foi feito esse tipo de tratamento, que é o defocus, que depois a gente pode entrar até em mais detalhes. Mas ele pode ser feito, então, com óculos, e o mesmo, mais ou menos o mesmo princípio, na lente de contato também. Então, peraí, não são óculos normais, assim, comuns? Não. E tampouco são lentes de contato comuns. Não. A lente de contato do adulto, que corrige miopia ou astigmatismo, não é a mesma lente de contato que você está falando. Não. São lentes de óculos e lentes de contato especiais, que elas têm um tratamento. Quando os raios forem entrar, para irem para o globo ocular, eles sofrem uma dispersão, e isso evita a progressão. Então, foi visto nesses estudos que a velocidade de progressão diminuiu. A gente não conseguiu baixar o grau e a gente não conseguiu fazer com que pare de subir o grau. Mas existe um controle de progressão. Então, aquele que ia ficar com 5, fica com 4 ou menos ainda. Isso. Então, assim, quando a gente fala, assim, de controlar a progressão, e isso eu já escutei de pai, e dizendo assim, não, mas se ele chegar 3, usa óculos, e depois opera, e depois, ou se ele chegar 6, ele usa óculos e depois opera. Só que a gente sabe que quanto mais míope, mais problemas a gente vai ter. Muito boa observação. Quer dizer, não é simplesmente... Não. É a mesma coisa 3, 4, 5, 6 graus, é tudo igual. Todo mundo tem que usar óculos. Alto lá. Existe uma diferença muito grande, porque a retina, o globo ocular, várias estruturas dentro do olho, ficam alteradas. Se você tiver 6 graus, que com 3, alteração é muito menor e teria muito mais segurança. Então, todos os esforços para tentar evitar essa progressão, eles devem ser tomados. E quanto que é o tempo certo para fazer isso? Os estudos, eles têm as crianças iniciando o tratamento entre 8 e 12 anos. Então, a gente já tem estudo com pacientes até 19 anos. E esse controle, ele é efetivo. Então, assim, se a gente conseguir que um paciente não chegue no 6, no 7, no 8, no 9, vai ter muito benefício. Inclusive, na cirurgia, né? Porque a gente sabe que uma cirurgia refrativa no paciente de 3 é muito mais tranquila. Muito mais fácil do que de 6 ou 7. Isso mesmo. Do que no paciente de 6 ou 7, né? A agressão da cirurgia, né? A cirurgia, né? Só para o pessoal entender, a gente faz um polimento na córnea, né? Tira a grau da córnea, porque é menos 1, 2 milpia, menos 2 milpia. Então, a gente tira. E tirar 1, 2 graus é muito fácil, muito mais seguro do que tirar 6, 7 graus. E também a retina, né? A retina, ela é um pouco mais delicada e mais frágil, sujeita a processos tardios como o descolamento da retina. Lá, aos 50, 60 anos, se tiver 6 graus, 7 graus, ao passo que com 2, 3 graus seria muito menos. E essas alterações de retina, elas são graves, né? Então, o descolamento, poxa... É, não é coisinha simples, não. Não, não. Muito bem. E me diga, se a pessoa já tem, por exemplo, 20 anos ou 22 anos, mais ou menos, e já está naquela fase que quer operar. Mas aí ele nos procura, às vezes, e a gente vê que, olha, mas um ano atrás, a sua miopia estava meio grau mais fraca, um grau mais fraco, e agora aumentou. Então, seria bom esperar. Existe algo que você possa fazer também para essa idade que diminui essa evolução e, portanto, facilita a indicação da cirurgia e a pessoa, às vezes, não quer operar aos 26, ela quer operar aos 21. Então, existe aí essa... Alguma coisa que você possa fazer nessa fase? Então, estudo, assim, definitivo ainda não tem. A gente tem até 19 anos. Então, sim, existem já estudos que estão seguindo em que você pega o paciente que não parou de evoluir ainda, coloca a lente e vê se ajuda a estabilizar. Mas não tem estudo ainda conclusivo em relação a isso. Se parou porque parou ou parou por influência da lente de contato. Mas o pessoal está usando esse tipo de lente também por volta dos 20, 21 anos e alguns pacientes. Para segurar, para ver se estabiliza o grau e poder operar depois. Tá. Vamos, assim, resumir. Se hoje, você não é míope, né? Não. Vamos pensar que se fosse míope, estivesse usando lente de contato ou óculos. Com filhos de... O que se faria com o teu filho? Com que idade se você estivesse usando óculos de 3 graus, mais ou menos, 5 graus, que a maioria das pessoas usam mais ou menos isso? O que se faria com o teu filho? O que se diz para uma mãe que tem miopia ou para um pai que tem miopia? Do ponto de vista prático, o que ele deve fazer aos 2 anos, aos 3, aos 12? Como é que ele deve se comportar, afinal de contas? Tem que levar todo ano, pequeno já. A partir de que ano? Depois tem ali o teste do olhinho, tem todos aqueles protocolos a partir de um ano a todo ano. Já com um ano de idade. Mesmo que não tenha queixo. Por quê? Com certeza você já pegou paciente que tinha problema num olho só, né? É verdade. Também tem isso. E ninguém percebia nada. Criança normal, vai bem na escola, não demonstra nenhum sinal de que tem uma dificuldade para enxergar. E você vai ver um olho, enxerga super pouco, né? E ali, às vezes, você perdeu o tempo de passar o grau, tampão, etc. É, então, na verdade, não tem essa fórmula mágica, essa dica mágica, ou seja, se você tem uma doença nos olhos que usa óculos como uma miopia de 3, 4 graus, se você quer proteger o teu filho, o segredo é realmente cuidar ainda o oftalmologista uma vez ao ano, já desde um, dois anos de idade, mais ou menos, para poder protegê-lo, até porque nem sempre vai ser detectado na escola, né? Por mais que faça aquele teste na escola, quando um grau, quando um olho só é que tem grau, às vezes passa batido e não chega lá. E eles fazem como se fosse só uma triagem, eu já vi até fazendo, isso é uma bagunça também, as crianças ficam interrompendo, sabe? Então, assim, é no oftalmologista mesmo que tem que levar. É verdade. Tá? Agora, eu quero voltar ainda na ênfase do sol. A população está ficando, de uma forma geral, mais alérgica também, né? Então, as crianças estão tendo mais alergia, alergia nos olhos. Existem algumas evidências que essa falta de contato com a terra, com a grama, né? Com o ambiente externo e, teoricamente, também com a exposição ao sol, pode estar influenciando isso. Você vê isso também como um benefício, ou seja, pessoal, leve no oftalmologista, mas coloca teu filho também para brincar lá no sol. É uma coisa assim? Sim, brincar no sol, na grama, se sujar, né? É, né? Eu acho que o... Eu tenho dois meninos, um seguidinho do outro, assim, e eu acho que o grande benefício para os dois foi ter um irmão. Porque a gente não dá conta do segundo, né? Então, deixa brincar, deixa se sujar. E, às vezes, a gente percebe que o filho único, ele é muito cuidado, né? Eu tive com um ano e oito meses de diferença. Então, do primeiro, eu fervia tudo. médica neurótica, né? Então, fervia tudo. Do segundo, não dá. Não dá para ferver nada. Então, junta do chão, dá uma sopradinha e coloca na boca. Certo. E isso daí, acho que foi o grande benefício. Acaba tendo benefício desse. Agora, você acaba cuidando, esse cuidado exagerado também é ruim. Então, assim, eu já ouvi de mãe dizendo assim, eu até gosto que meu filho não saia jogar bola, porque é perigoso, até prefiro que ele fique no videogame. Pois é. Porque é perigoso lá fora. Mas, meu Deus, né? É, daí também a vida é perigosa para todo mundo, né? É, então, assim, acho que daí a gente acaba criando problema social, de relacionamento, que daí a gente iria abrir para muita coisa, né? E a vida nos apartamentos também, né? Porque quando a população migra para apartamento, facilita. Não tem grama, nada. Diminui aquela exposição, né? Isso é verdade. Seguindo nesse raciocínio das lentes de contato, essas lentes de contato que se fala para controlar a miopia, são lentes especiais para crianças, adolescentes, para tentar controlar o avanço da miopia, se bem disse isso. Mas, existe também alguns avanços em lentes de contato que a gente vê de uma forma geral e que nem todos estão alertas para isso. Você poderia trazer, assim, alguns desses avanços que a gente pode conversar de uma forma geral, até mesmo para os adultos que usam lentes de contato? Essa lente para controle da miopia, ela é muito interessante. Primeiro, ela é feita de um material gelatinoso, então, ela é molinha, ela é confortável, fácil de manusear. A gente sempre gosta de ensinar a criança ou o adolescente a ter essa independência de colocar ou tirar. O adulto supervisiona, ajuda, mas depois solta ele, ele tem total capacidade, a gente vê isso no consultório que é só treino e posicionamento dos pais também. Quando você treina, você treina mais a criança do que os pais. Sim, o pai fica sempre junto, mas é com a criança. E a lente é gelatinosa? Gelatinosa. Daquele tipo. E guarda no estujinho de noite? Não. Tira de noite? Não. Não? Essa lente para miopia, ela chama descarte diário ou uso único. Usa e joga fora. Ah, joga fora à noite. É, elas são lentes para uso único. Muito interessante. Realmente, abre, não tem nem estojo, nem aqueles líquidos, aquela frascaria, aquela frasqueirinha assim que tem com produtos, nada. Coloca no olho, se a criança está jogando bola, por exemplo, caiu, acabou, não tem problema porque vai ter outra no dia seguinte. Exatamente. Daí, com isso, a gente praticamente elimina o risco de infecção, que é o grande problema. Diminui bastante, isso mesmo. Como é que você vai orientar uma criança, um adolescente, a questão de higiene, não tomar banho, não escova os dentes e não vai cuidar da lente de contato. E depois eu não posso arranjar mais uma coisa para a mãe supervisionar para o pai supervisionar, além do que a gente já tem. Então, usa e joga fora, vem uma caixinha com 30 lentes, a gente normalmente tem um kit para 3, 6 meses, é muito legal. Em relação ao descarte diário, acho que a gente pode pegar um gancho já, que é uma tendência, o descarte diário. Eu acho que vale a pena, porque eu sou fã dessas lentes, porque aquela história de ficar, não que seja ruim, tem algumas pessoas que estão acostumadas a tirar a lente, colocar no estojinho, colocar aquele líquido de limpeza à noite, que fica ali esterilizando, limpando a lente à noite e de manhã faz então uma limpeza e põe outra vez no olho. E aí você descarta uma vez ao mês, a cada 20 dias e tal. Mas essas lentes, existe uma tendência em alguns países de colocar de manhã e jogar fora à noite. como que você vê isso no teu consultório aqui no sul do Brasil, aceitação para isso? É uma coisa meio distante, realmente, lá no Japão, eu sei que eles fazem muito isso lá no Japão. Enfim, como é que você vê isso aqui no teu consultório em Curitiba? Eu acho que o que limita é o valor ainda, o preço. Já foi bem pior, já foi assim, indecente praticamente o valor da descarte diário. Mas hoje em dia, não, hoje em dia não. Já estão quase batendo. Não, ela é um pouco mais ainda, mas por exemplo, o paciente que usa lente duas a três vezes por semana já não vale mais a pena fazer a mensal. Até acho que é legal, vamos fazer mais um parênteses aqui. Lente de 30 dias não são 30 usos. Abril, a embalagem, o blister, são 30 dias usando ou não. Ah, importante. Então assim, o paciente que usa para jogar bola na quarta-feira, ele não pode deixar a lente parada e usar só na quarta-feira. Usar quatro quarta-feiras no mês e tem que jogar fora. Isso. E tem que trocar o líquido dia sim, dia não. E tem que tomar cuidado e não deixar lá no estojinho fechado. Ele não vai fazer, certo? E aí, para esses pacientes que não usam todo santo dia, acaba sendo até mais barato. Com certeza. Porque ele vem em uma caixa com 30 lentes, né? Entendi. Então assim, o paciente que usa até três vezes por semana, descarte diário vale a pena. Usar todos os dias ainda se a gente fizer a conta mensal. Mas a praticidade da descarte diário é muito boa. Não sei se você nunca usou, né? Não. Não. É muito legal. Tira a noite. Joga fora. Joga fora. Até dá um pouquinho, mas a gente joga fora. Eu já tentei usar no dia seguinte e não dá certo. Não. Ela não foi feita. É muito alertar, né? Porque a pessoa vai querer economizar e aquela que era para jogar fora à noite e põe no outro dia de volta. Ela fica ruim porque ela não foi feita para ficar no líquido à noite. Então é uma lente que incomoda. Se você usar mais um dia. Se você vai usar descarte diário, é usa e joga fora. Esse é o benefício da lente de contato. Então só para esclarecer, deixar assim mais fácil. A lente de descarte diário é como uma coisa qualquer descartável que a gente abre, coloca no olho e não devolve para lugar nenhum. Vai para o lixo. Se você usou um dia por semana, ótimo. Se você usou todos os dias também, tudo bem. Quando você fala de custo é que se você usar todo dia, você vai usar 30 lentes no mês por cada olho. São 60 lentes. Já a outra, você vai usar duas lentes. Então você compara duas com 60. Aí é que o preço fica um pouco salgado. Isso, porque a caixinha da mensal vem seis lentes, cada uma durando 30 dias. Então se a gente colocar na ponta do lápis. Mas, você falou do lixo, essa é uma tendência tão grande de descarte diário que já existe uma preocupação com o lixo, com a quantidade de lente e embalagem no lixo. No lixo. Então assim, tem uma empresa que já está fazendo, lógico que ela não consegue pegar essas embalagens, mas ela já fez uma parceria, tudo para... Porque é uma tendência mesmo. Então você veja, ao invés de você ter seis embalagens, você vai ter 30, e vão todas para o lixo e a lente vai para o lixo. 60, né? Sim, 60. Exatamente. Mas é mesmo assim, mesmo 160, se fosse o meu olho, eu fico imaginando aquela coisinha de pôr líquido à noite e pôr outra vez de manhã. Eu admiro meus pacientes que conseguem essa regra, essa metodologia, mas quando existe um pouquinho mais de dificuldade nesse sentido, o descarte diário é bem legal. E voltando, só enfatizar o que você já falou, se a pessoa não usa todo dia, então além dos benefícios, vai ter o custo mais barato, porque aí sim, a outra você vai descartar em 30 dias de qualquer jeito, e essa você vai abrir duas, três, seis lentes, porque você usou seis vezes no mês e assim estava bom. E fora o fato de você pegar uma lente nova todo dia, né? Além disso. O conforto dela. Mas ela também, ela é um pouco mais úmida, né? Ela é um pouco mais confortável no olho, essa lente de uso diário, né? Ela é. De descarte diário. Ela é. É, né? Com certeza. Alguns pacientes, eles até percebem como se fosse uma gota d'água, assim, né? Eles têm até uma dificuldade de lidar um pouco, porque ela é extremamente hidratada, Exatamente. Às vezes é difícil de tirar. É. E essa lente também corrige astigmatismo, esse tipo de lente? Tem. Ele corrige miopia, hipermetropia e também astigmatismo, o descarte diário? Também. Inclusive a presbiopia que é o perto. Tem descarte diário para a presbiopia. Aí sim, aí pegou um povo legal. Que é bem legal. a pessoa depois, aí vamos esclarecer, né? Tá. A pessoa que nunca usou óculos, nunca usou lente de contato, não tem astigmatismo, nem miopia, mipermetropia, chega aos 45 anos de idade. Aí passa aos 45, vai afastando um pouquinho as coisas, porque tá um pouquinho difícil pra ler e tal, mas ainda dá conta. 46, 47, 48, 50 anos, vai lá a doutora Cris. Diz, ó, eu não quero aquele óculos de ponta do nariz de jeito nenhum. 50 anos, a pessoa tá com tudo em cima, né? Tá funcionando tudo legal. Dá na academia, batendo nos meninos de 20, 25, batendo, mas pelo menos ali competindo de perto. E aí, veio os óculos, né? Ó, chegou 50, pessoal, é como uma testada, assim, naquela carteirinha de, olha, chegou 50. Aí, você tem uma alternativa, você acaba de falar, que não é necessário sofrer tanto com os óculos nessa fase, que entre 45, 50, 55 anos, que é possível, sim, ter uma visão pra perto e longe, sem usar aqueles óculos, com essas lentes, que você até pode jogar fora no mesmo dia, é isso? Sim, tem. Eu acho que, assim, a gente falou da mudança do comportamento das crianças, né? E a gente teve também dos adultos. Então, hoje, uma pessoa de 50 anos, né? Tá tudo bem, mudou isso, né? Se a gente fosse ver alguns anos atrás, o comportamento é diferente, a gente vai na academia, a gente viaja, a gente faz tudo, né? Isso. Eu acho que, assim, tem vários fatores, mas o óculos, além dele ser desconfortável, o perto é muito frustrante, tá? Eu imagino. Imagino. É. A presbiopia, que a gente tá falando, a vista é cansada, né? Sim. Ela chega antes, antigamente, a pessoa de 50, 60 anos, já era um idoso de verdade, né? Mas é que, apesar de ter mudado todo esse hábito de vida das nossas pessoas, dos nossos pacientes, da população com 50, 60 anos, a presbiopia, a vista é cansada, não mudou. Essa continua chegando aos 45, 50 anos, né? Então, a gente tem atendido muita gente, e você traz um assunto muito legal, que é assim, olha, você não quer operar, tudo bem, não precisa, pode adiar, mas se você não quer usar aquele oclinhos, imagina, chega lá no restaurante, né? E puxa o oclinhos, né? Aos 50 anos, 45, puxa o oclinhos da bolsa pra ver o menino do restaurante. Então, se você não quer passar por esse mico, dá pra usar uma lintinha aí dessas que, se você tá incomodando, vai à toalete, joga e tá de boa, né? Não, mas a gente tem lintes muito boas, e técnicas diferentes, assim. Então, por exemplo, o paciente que quer usar todos os dias a lente, o paciente que quer usar socialmente, o paciente que, poxa, às vezes você vai na academia e você não consegue ler o treino. É verdade. Entendeu? Então, aí fica tirando, colocando óculos, né? No restaurante também é chato. Eu acho assim, que esse comportamento, as pessoas até se assumem bem com a idade que tem, não querem parecer mais jovens, mas o perto é chato, você não sabe disso, né? Mas assim... Não, na verdade é assim, o perto, ele é chato. É que eu sou um cirurgião, eu gosto de me livrar de uma vez e radicalmente eliminar o uso dos óculos com uma cirurgia, onde é colocada uma lente dentro do olho, diferente do que você está falando. Sim. O que a gente está falando é uma coisa bem interessante e nova para muitas pessoas, porque você não precisa necessariamente fazer a cirurgia se você não gosta dos óculos. Então, não gostar dos óculos é uma coisa muito simples de entender, porque envelhece a pessoa, porque não é conveniente, é desconfortável, enfim, tem várias razões para não gostar dos óculos. Mas, você tem a alternativa de não fazer a cirurgia e, mesmo assim, não usar óculos, que seria através dessas lentes um pouco mais avançadas com descarte diário, que daí, pelo jeito, é assim a que mais se encaixa com esse perfil de paciente. Tem, e também a gente tem pacientes ali entre 40 e 50 e poucos, que às vezes não podem operar, né? É, também tem isso. É muito cedo, muito cedo. Então, o que a gente faz com eles, né? A gente tem ali, às vezes, uns 12, 13 anos ali de lida, digamos, com o paciente até ele poder operar. E daí, dentro dessas lentes para perto, tem a monovisão, tem a multifocal, e a multifocal melhorou muito, por quê? Esse é um nicho também muito estudado, né? Os pacientes acima dos 40 anos que já têm uma situação financeira mais estabelecida e que gostam de viajar, que gostam de escalar, que gostam de surfar, que gostam, enfim, de fazer todas as coisas que a gente fazia quando tinha 20, né? Então, foi feito muito estudo em cima das lentes de contato multifocais. Então, a gente não tem uma marca só. Se não deu certo, como a gente vai para outra? Entendeu? Então, hoje está muito fácil isso. Então, a gente falou de duas grandes novidades, né? Uma é tentar controlar a miopia, ou seja, não deixar a miopia da criança do seu filho avançar, porque existem vários benefícios, a gente falou sobre isso. Aí se encaixam muito bem as lentes de contato e que elas são também de descarte diário. Sim. E aí, a gente foi para um outro extremo, onde são as pessoas dos seus já 45, 40 anos, 45, 50 anos que estão com dificuldade para leitura, que não necessariamente precisam obrigatoriamente usar óculos e tampouco precisa fazer a cirurgia que também as lentes de contato se encaixam. No meio disso, tem os jovens de 20, 22, 25 anos e tal. E apesar de não ser muito pertinente, porque a gente já está no final do ano, mas no Halloween, que faz pouco tempo que passou, mas ainda existe às vezes esse pedido, algumas pessoas usam essas lentes de fantasia como se fosse olho de cobra, olho de gato, olho de lagarto e assim por diante. Como é que funciona isso aí? Isso é seguro? Porque as pessoas compram na internet na maioria das vezes. Entra lá na internet fantasia para Halloween, lente de contato vermelha, azul, branca, preta, essas coisas. O que você diz para essas pessoas? É um perigo. Por que é perigo? Por que é perigo? Por que eu não posso pegar uma lente de contato na internet, pôr no meu olho e sair para a festa? Primeiro você comprar na internet porque eles vendem a mesma curva básica como se fosse assim o mesmo número de sapato para todo mundo. É legal a tua comparação. Pode ter ficado apertada, pode ter ficado frouxa. E você não percebe quando você põe assim de início? Não. E aí uma lente, por exemplo, um sapato 35 num pé 37, evidentemente, até pode ser que você consiga calçar, mas vai causar uma dor, um problema. A pessoa com o passar então das horas vai prejudicar o olho da pessoa porque a lente não tem aquela curvatura da córnea. A lágrima não vai entrar, né? Embaixo da lente. Não entrando lágrima embaixo da lente falta então a lubrificação da córnea. que fazem abrasão corneana, que fazem edema de córnea. Tem paciente que empresta para o outro. Aí piorou. Então, lente na internet é totalmente assim, é um risco absurdo, né? Absurdo. Então, existe, mas se ser um adolescente e procurar, você médica, aí eu quero uma fantasia para, sei lá, para uma festa aí final do ano, para o Halloween que já passou. Existem lentes apropriadas para essas pessoas, né? com curva base diferente. É só fazer uma adaptação adequada tranquilo daí. Mede a curva da córnea, vê qual que é a curva equivalente e daí usa aquela lente, né? Com segurança. Existe também esse tipo de lente para jogar fora assim à noite? Ela até pode durar mais, mas a gente já um dia da fantasia joga fora. Porque ela oxigena muito pouco por causa da tinta. Ah, entendi. Ah, porque ela tem tinta, então ela não deixa transmitir o oxigênio. Isso, então, é melhor. A pessoa usa e tchau. Uma noite, ok, né? Depois joga fora. Um luxo ali, graças a Deus é só dia 31 do 10. Graças a aquele dinheirinho, mas daí tira fora. Sim. Mas por outro lado, eu sei, você tem o olhinho claro, então você não padece desse mal. Mas tem muitas pessoas que nos procuram para clarear os olhos, para ter o olho azul, o olho verde. E aqui no sul ainda, as pessoas longe que nem você assim, de pelinha clara, querem muito isso. Como é que funciona isso, afinal de contas? Que tipo de lente você põe? Uma lente colorida, azul? Como é que funciona isso aí? Tem, elas são lentes que são pigmentadas, né? Então, isso também já melhorou. Tem algumas marcas que eles fazem como se fosse um sanduíche, assim, na tinta, para aquilo não ficar em contato com a superfície corneana. Mas, no geral, são lentes que oxigenam um pouco. Então, ainda as descartáveis são melhores, tem as anuais com grau coloridas, inclusive com astigmatismo junto. mas essa oxigenação é muito, muito, muito ruim. Então, é possível, vamos pensar assim, é possível uma pessoa que tem a íris mais escura, o sonho dela é clarear os olhos, tal, então, é possível ela usar diariamente dentro da sua, mudar o seu visual e deixar um pouco mais clara. É possível e é seguro isso. tem como e a gente já tem várias marcas e tudo, né? Mas, assim, entra, para mim, num radar um pouquinho, mas tem que vir com mais frequência. Entendo, porque a oxigenação, só para esclarecer, a córnea é uma estrutura, essa estrutura bem na frente dos olhos, que é brilhante, né? Nossa lente do olho aqui bem na frente e ela depende do oxigênio, né? Nós com os olhos abertos, depende do oxigênio do ar, para ter, então, uma boa função, uma boa vida, né? Um metabolismo adequado. Quando você põe uma lente que tem uma hidratação adequada, praticamente 100% de transmissão existe para a córnea, mas quando tem pigmento, já você tem, opa, peraí, deixa eu examinar mais frequentemente essa pessoa para ter segurança que não está trazendo nenhum malefício para aquela córnea. É mais ou menos assim. Quer dizer, é possível, mas tem que ter um cuidadinho extra se você quer trocar também a cor dos olhos. Isso, marca um retorno com mais frequência, faz o controle com exames específicos, né? Microscopia especular para ver se não está tendo sofrimento da córnea por causa disso. Ele usar pode, mas é um pouquinho mais perigoso, eu acho, sabe? E, assim, o jovem, né? Ainda falando do jovem que você já falou até do hábito de escovar os dentes, às vezes é difícil, aí sai para a balada, né? Aí está. Então, a pessoa está lá, ela foi orientada pela médica, tudo certinho, foi lá no consultório, não, doutor, eu vou fazer sim, eu vou colocar de manhã e vou tirar de noite. Mas aí sai com o amigo, sai com a amiga, toma uma cerveja, vai para a balada e seis da manhã, sete da manhã, chega em casa. Como é que faz daí? Ela tem que, qual é o cuidado extra que deve ter nessa hora? E a gente vê no pronto-socorro, nós temos o pronto-atendimento aqui no Médicos de Olhos, aqui na Batel, que a gente vê frequente e isso acontece, as pessoas chegarem com o olho vermelho, irritado por causa desse tipo de uso de lente de contato. Qual a tua dica? Se você vai passar um pouco do tempo, que tipo de lente é possível fazer isso? Me dá uma dica em relação a isso. Tem que tirar lente, né? Isso daí, às vezes, é difícil para o jovem, eu percebo assim, às vezes, já bebê, eu já não quero mais saber que é chegar em casa e deitar e dormir do jeito que está, né? É. Sem banho, sem tirar maquiagem, sem fazer nada, isso aí. Um dia a gente já teve essa idade. É, lógico. Mas, assim, tem que tirar lente. Tem que tirar lente. Ah, acontece eventualmente, daí, quando for tirar, tem o cuidado de pingar um colírio lubrificante para ela, porque às vezes ela está tão seca que ela fica grudada na córnea, né? E você vai tirar, você faz lesão. No momento, legal essa dica, mesmo que você esteja muito cansada, no momento que você vai tirar a lente depois de 18 horas, 20 horas de uso, né? Sim. 24 horas de uso, às vezes, pinga bastante lubrificante para ela umedecer. Ela solta um pouquinho. Para ela soltar da córnea e aí tira com aquele movimento de pinça, tira a lente. E isso é muito mais, evita, evita problemas, protege um pouco mais a córnea. Eu até gosto, assim, que escorregue para baixo a lente e daí faça a pinça bem embaixo. Puxa aqui para baixo, assim, e daí faz um movimento de pinça aqui embaixo. E se pingar colírio e mexer nela um pouquinho, ela solta, sabe? Não é incomum da gente ver esses pacientes com abrasão corneana, né? E dói. Aquilo ele pode depois fazer uma úlcera. Então, é bom pegar colírio e mexer um pouquinho para ela soltar, para ela umedecer, soltar em cima da córnea e daí facilita. E procurar não fazer. Até você entrou num assunto importante que nenhuma lente, ela tem indicação para dormir. Nenhuma lente é boa para dormir. as da ortoceratologia que daí é outro assunto que não tem nada a ver agora, né? Com o que a gente está falando. Mas todas as outras lentes, elas não são indicadas para dormir. Teve uma época, talvez 10, 15 anos atrás, que uma empresa lançou uma lente para dormir, que eu lembro que foi uma febre, mas veio muito problema depois. Muito, muito, muito. Eles tiraram essa lente até e depois ela voltou, mas sem a indicação para dormir. E por que que não pode? Por que que a indústria não faz? Porque é tão bom pôr uma lente e tirar no final de semana só e tal, seria tão conveniente. Por que que não pode dormir com a lente? Daí tem o que você falou da oxigenação da córnea, né? Então, como que o olho pega esse oxigênio, né? Vem do ar, mistura na lágrima e dali vai para dentro. Se a gente tiver uma lente, por melhor que ela seja, à noite a gente vai fechar a pálpebra. Quer dizer, a gente já fecha os olhos, já impede de entrar oxigênio. E tem a lente lá ainda. E nenhuma lente é perfeita a ponto de passar esse oxigênio. Aí você pensa, num dia, dois dias, três dias, essa lente vai sujando, vai juntando proteína da lágrima, vai sujando maquiagem. Vai diminuindo os poros. E daí vai diminuindo cada vez mais essa oxigenação. Então, hoje, alguns colegas ainda falam de dormir, mas o grande, grande, grande maioria, consenso é não dormir com a lente de contato no geral. Às vezes, o paciente pergunta, se eu posso cochilar? Eu pergunto, cochilo de quanto? Cochilo de três horas não é um cochilo. Trinta minutos, quarenta minutos, ok, não tem problema. Agora, vai fazer uma viagem longa de avião, tira a lente e viaja de óculos. Essa lente, ele pode chegar lá no destino, essa lente pode incomodar e estragar a viagem dele. Certo? É muito chato você chegar lá no lugar e já ter que procurar. porque dói muito, a gente sabe que essas abrações corneanas você não consegue nem dormir. Acaba a doer. Dói muito, né? É. Além de contato de uma forma geral, acaba sendo uma alternativa para os óculos muito interessante do ponto de vista estético. Mas existem alguns benefícios que a gente ainda não abordou de campo visual, etc., e até de qualidade de imagem. Vamos entrar um pouquinho nisso. Qual é a diferença do ponto de vista de visão de uma pessoa que usa 6 graus de miopia, sei lá, um grau um pouquinho mais alto por lente de contato e por óculos? O que ele vai experimentar provavelmente e benefício com a lente de contato? A qualidade de visão é muito melhor, né? A gente tem um paciente, por exemplo, esse paciente de 6 graus, é aquele olho, é aquela lente mais grossa na borda. Então, na armação, às vezes, ela já fica um pouquinho para fora, você tem que ter uma armação. Por mais que você faça diminuir e tal, nunca fica boa. Isso é uma questão da lente mesmo, do formato dela, né? E visualmente, a gente, quando olha para o paciente, o olho dele é menor por efeito por efeito do óculos. Às vezes, o paciente tem um olho bonito, um rosto expressivo e fica aquele olhinho pequeno. E o campo visual diminui. E o campo visual diminui. E não tem o espaço entre o óculos e a córnea. Então, quando você coloca a lente de contato, você coloca ela diretamente na córnea. Sobre a córnea. Então, se você quiser colocar uma lente de 20 graus, 21, 22, você consegue. No óculos, você não consegue. Isso faz uma distorção, uma coisa que a paciente não consegue nem usar. E nos graus mais altos, eu já tive a passagem, vai ser doutor, as coisas estão um pouco maiores. Ou seja, existe uma pequena magnificação da imagem, né? Sim. Faz uma distorção da imagem, né? Então, a lente, lógico, daí depende do material. E isso sempre foi uma coisa que eu achei superinteressante, né? Como é que pode um pedaço de plástico, né? É. Fazer isso. Se você quiser colocar 25 graus, né? Você coloca ali, devolve a visão. Eu acho que você está falando aí da lente... Porque a gente está só falando da lente latinosa hoje, né? Não estamos falando da lente rígida, do ceratocone, da urticeratologia que você mencionou assim de passagem. Eu acho que não tem jeito de falar tudo sobre, né? A lente de contato não pode que é só, mas a gente merece mais um para a gente falar sobre as outras coisas. Mas eu vou falar especificamente da lente latinosa. Porque parece, muitas vezes, quando eu converso aqui com os médicos, né? Você tem que ir no consultório desde dois anos, todo ano tem que ir no consultório, tal, tal, tal. Parece quase uma coisa tipo de corporativismo, assim. Por que que você vê com maus olhos a pessoa comprar na internet a lente de contato? A lente latinosa está em qualquer site de lente de contato, você compra na lente de contato, na coisa. Por que que você fala assim, olha, se você fosse meu filho, se eu tivesse um carinho por você, eu não faria isso. Por que que você diz assim, olha, não compre lente de contato da internet, isso não é legal. Por que? Eu acho assim, eu acho que o fator mais importante que tem é a curva base que a gente chama, né? Então, assim, não adianta a gente achar que todo paciente tem a mesma curva base. E as lentes, elas são assim, elas são feitas de acordo com a população mundial, sei lá, tem 43 a 45, eles fazem uma curva base e aquela marca só tem aquela curva base. Então, assim, é muita ingenuidade a gente achar que aquela curva base vai ficar boa para todo mundo. E na gelatinosa existe lente apertada e existe lente frouxa e que faz mal. Então, aqueles conceitos que a gente tem para a rígida, né, de lente apertada e de lente frouxa, também tem na gelatinosa. E às vezes a gente vê uma lente que está muito apertada ali e o paciente está com o olho vermelho, tem aquela hiperemia toda ali ao redor da... Você vê que é um olho que não é um olho calmo, né, o olho que usa lente é um olho calmo, ele não é vermelho, ele não é com edema de pálpebras, tem alguma coisa errada ali. Então, às vezes eu vejo o paciente que está usando assim há mais de ano já a lente e você vai ver e ela está assim apertada na conjuntiva ou frouxa a ponto de fazer abrasão corneana porque quando o paciente pisca, ela sobe e desce, sobe e desce, né, aquele movimento exagerado. E também, né, o olho não é um plástico, um cristal que fica igual a vida inteira, né, ou seja, o que você tem o exame de hoje, daqui, talvez os hormônios mudaram, está tomando antidepressivo, mudou a cabeça porque está apaixonada, porque isso, então, existe produção de mais lágrima, de menos lágrima e isso pode afetar, então, a qualidade da córnea e daí, comprando na internet, você não vai ter um controle sobre isso adequado, né. E além dessa questão da curva base, a gente tem material também, né, o material, qual que é mais permeável ao oxigênio, então, o paciente, ele não tem como saber, às vezes, ele vai pelo preço, né, e aí que começa o erro, entendeu? E você tem todos esses tipos de lentes ali no médico e os de olhos para oferecer para os seus pacientes? Todas. E você põe uma, não dá certo, põe outra, mais ou menos assim? Todas, então, por exemplo, ficou frouxo, a gente tem como apertar, né, troca marca, aumenta a oxigenação, diminui a oxigenação. Tem, tem tudo lá. Perfeito. Bom, a gente abordou muita coisa hoje, né, a gente falou das crianças, mil, por isso que estão ficando mais mil, nós falamos do, do, do pré-sbita, da pessoa com, com vista cansada, a gente falou dos jovens que não cuidam muito das lentes, das lentes descartáveis, de uso, de uso único, né, ou seja, descartáveis, diariamente sendo descartáveis. Alguma dica a mais que você queira falar para o nosso pessoal que está escutando, alguma coisa mais sobre o lente de contato que a gente não tenha abordado, Cris? É, eu acho que o cuidado, sabe, que eu vejo ali é, o pessoal, eles não sabem, às vezes, que o olho é uma estrutura tão sensível, tão frágil, E você ensina, tem tipo uma aulinha para usar de contato. uma imagem cerebral, quase, sim, para cuidar bem dos olhos. Então, primeiro, consultar com o oftalmologista, existe um conceito geral de que se a gelatinosa você pode comprar onde for, não é assim, a gente tem problema com gelatinosa, o paciente, que ele compra na internet, ele não é orientado, ele chega usando soro fisiológico para limpar. Que é inadequado, muito ruim isso. Então, às vezes, o paciente, ele chega já com uma infecção, porque ninguém ensinou para ele, entendeu? Então, assim, a adaptação da lente não é você clicar lá na internet, ver teu grau e comprar. Isso não vai acontecer comigo, né? E a gente vê muito isso acontecer. E é grave, é grave, é sofrido. É grave, né? É um paciente que vai passar por um período, né? Essas acantamebas que a gente tem, são meses, às vezes anos de tratamento. tudo isso para ser prevenido. Tudo bem. Então, consultar com o oftalmologista, seguir a risca, as orientações, e ter muito cuidado, né? Eu acho que, às vezes, o pessoal exagera muito. Legal. Exagera demais. Cris, eu só tenho muito até agradecer. Você, uma pessoa super simpática, muito legal ter conversado com você, o tempo passa, a gente nem percebe que já estamos quase no final do nosso tempo aqui. E eu tenho, realmente, noto que, que esse programa de hoje, esse podcast, foi muito útil, porque a gente realmente abordou assuntos muito importantes, você com a palavra final, querida. Eu que agradeço. É um assunto que eu gosto, é uma coisa que, muita gente usa, é difundido, mas não corretamente. Então, tem um espaço que a gente possa falar, tanto de novidade, porque o paciente, ele não tem como saber, né? Como abordar essa questão do que é importante a gente fazer, do que precisa cuidar, é um espaço muito bom. Às vezes, o paciente que, ele vai mudar aquela atitude dele, por causa dessa nossa conversa. Então, já fica o convite para a gente falar sobre lentes rígidas, ceratocone, essa coisa complicada, chamada ortoceratologia, próxima vez. E fica o nosso convite aí, então, para a gente gravar mais uma dessa aqui. Seja sempre bem-vindo ao podcast do Médicos de Olhos, livre-se dos seus óculos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto